Sabe o segredo desse olho gatinho bold? Assim, faz um statement, chama uma atenção? É assim que você faz o tutorial. Primeiro você erra um lado, aí você engrossa o outro. Aí fica grosso demais, aí você engrossa esse lado. Aí você vai engrossando, engrossando, engrossando e termina assim. Bom, né? Oi, gente, tudo bom? Aqui é Bela Aumê, que você está no Medusa Moderna. Desde que eu postei meu último vídeo sobre como secar o cabelo com o secador, mas sem o difusor, eu recebi vários pedidos para fazer uma continuação, dando algumas outras ideias. E como neste canal o seu pedido é uma ordem, eu comecei a pesquisar outras formas de secar o cabelo com o secador, sem o difusor. Eu queria deixar isso bastante claro, porque eu já fiz um vídeo de como adiantar a secagem do cabelo sem o secador. É uma ideia legal que serve tanto para você usar com o secador, quanto sem o secador. Tá fazendo sentido? Não. Basicamente, você vai secar o seu cabelo usando piranhas, que são esses prendedores de cabelo dentadinhos. Aqui no Rio a gente chama de piranha, assim, não sei se você tem outro nome na sua cidade, assim, se é ofensivo para você, tem nada a ver com a atitude sexualmente liberal delas, é só o nome delas mesmo. Eu nem posso levar crédito por essa ideia, porque na verdade ela não é minha, ela é da minha mãe. Dona Denise, que vocês já viram em alguns vídeos anteriores, costuma utilizar piranhas para adiantar o processo de secagem do cabelo dela. Só que ela não usa o secador, ela simplesmente usa piranha, porque o cabelo da minha mãe é bem curtinho, então as piranhas ajudam o cabelo dela a secar com o volume para cima. Talvez o modelo de piranha que a minha mãe usa, que é o modelo de salão, não funcione muito bem para você, porque o seu cabelo não vai caber todo dentro da piranha. Eu me adaptei melhor fazendo com esse modelo aqui, porque ele é maior e cabe mais cabelo dentro dele, então isso garante que todo o meu cabelo vai ficar bem contido dentro da piranha. Eu acabei de secar o meu cabelo usando esse método, eu sequei parte do secador e parte deixei de secar sozinho, porque eu tinha que me maquiar. Assim eu tenho uma imagem a zelar, um pouco de reputação que ainda me resta na internet. Então chega de enrolação, deixa eu mostrar para vocês como é que seca o cabelo com piranhas. Vamos lá, para começar você vai ligar a sua música favorita e finalizar o seu cabelo como você prefere. Sim, a parte da música é essencial, sem música não vai funcionar da mesma forma não. Você vai finalizar da forma que você está acostumada, penteando ou não penteando, com um creme, dois cremes, dez cremes. Eu costumo sempre dividir o meu cabelo em três partes para secar, mas isso é porque eu tenho pouco cabelo, meu cabelo é bem ralinho. Se você tiver mais cabelo, você pode dividir em mais partes. Esse é um método somente de secagem, não de finalização. Então você vai finalizar do seu jeito, com os seus cremes e depois usar as piranhas na hora de secar. Depois eu vou tirar um pouquinho do excesso de água com uma toalha de microfibra, que não é a toalhinha do carro, não está suja de graça. Quem pode dar um curtir pela Giene de Isabela? Começando pela parte de cima. Depois de finalizar, dar uma amassadinha e tirar o excesso de água, você joga o cabelo para baixo, amassa para que ele fique contido e no formato do cacho, e prende com a piranha. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com as laterais. Dar uma desembaraçadinha, passar um pouquinho de creme, dar uma amassadinha com a toalhinha, e conter o cabelo todo dentro da mão para botar a piranha. E por último com o outro lado. Como eu já disse, você pode dividir o cabelo em quantas vezes forem necessárias. Agora você tem duas opções. Ou você espera secar nesse formato, ou você força o seu cabelo a secar com o secador. Eu vou secar com o secador esquisito, que era do pretendente, não é mais do pretendente, agora é meu, porque essa é uma das vantagens do casamento. A gente meio que rouba as coisas que a gente gosta na vida da pessoa, entendeu? Então assim, gente, se casem. Vocês só têm a ganhar. Eu estou secando usando o mesmo método que eu uso para secar com o difusor, deixando dois minutos em cada lado. Para a quantidade de cabelo que eu tenho, dois minutos em cada piranha é mais do que o suficiente para o cabelo ficar bem sequinho. Não se esqueça de que o seu cabelo não está dentro de um difusor, então ele está desprotegido dentro das piranhas. Então não aproxime muito o secador dos fios, combinado? E não tem mistério, não tem mais nada para falar, gente. Você vai secando o cabelo. E quando ele estiver seco, é porque você acabou de secar. Né? É. Eu acho o resultado desse processo de secagem muito legal, porque garante que o seu cabelo seque com um certo volume, e não fique aquela coisa caída e murcha, que quem tem o cabelo base lisa, como eu, sabe que é um problema, aquela raiz reta, né? Teste, adapte, veja se funciona para você, e depois me conta. Eu vejo vocês na quarta-feira que vem, às 8 da manhã. Um beijo. Tchau. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar clicando em gostei. Aqui do lado você vê alguns conteúdos parecidos, ou você pode clicar aqui para se inscrever no canal. E eu vou ficar olhando para a sua cara igual a Dora Aventureira. Até o Batsakiká. E eu vou ficar olhando para a sua cara igual a Dora Aventureira.